Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e o programa de hoje vai falar sobre a comunidade Nossa Senhora da Esperança, uma comunidade que trabalha com pessoas que eu não conhecia, é um movimento de apoio espiritual e religioso às viúvas, viúvos e pessoas sós, eu não conhecia, falo para vocês, fiquei muito feliz quando eles aceitaram o nosso convite de vir aqui, vamos fazer um programa com a Comunidade Nossa Senhora da Esperança, que é quantas pessoas hoje são viúvas, viúvas, pessoas sós, não é que moram sós, hoje não estão casadas, estão numa situação que estão vivendo no sentido marital com outra pessoa, eles vão explicar aqui para nós, eu estou recebendo com muita alegria aqui os coordenadores regionais que estão aqui com a gente, o Lúcio e Eunice Teixeira que estão aqui com a gente, sejam bem-vindos nessa noite, Lúcio, obrigado por ter vindo ao nosso programa. É um prazer imenso a gente trazer a comunidade Nossa Senhora da Esperança, a ser conhecida pelo povo paraense, porque muito embora nós estejamos em Belém desde 2006, mas ainda ela é muito pouco conhecida por todas as pessoas de Belém. Tá certo, Eunice, seja bem-vinda também ao nosso programa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar aqui para falar da nossa comunidade, para ela se tornar mais conhecida e amada por todos. Eu vou começar perguntando, Eunice, para você, que explique para todos os nossos espectadores melhor o que eu falei no início, o movimento de apoio espiritual e religioso às viúvas, viúvas e pessoas sós. O que é isso, na verdade, a comunidade Nossa Senhora da Esperança? Bom, é uma comunidade destinada às viúvas e às pessoas sós, são aquelas pessoas que estão separadas, divorciadas ou solteiras que nunca casaram. Então, na verdade, não é que elas morem só, elas não têm um companheiro. E a necessidade do movimento aconteceu quando? Surgiu quando o movimento? Bom, o movimento foi uma inspiração da dona Nancy Moncal. A dona Nancy, ela e o esposo dela, Pedro Moncal, trouxeram as equipes de Nossa Senhora para o Brasil. E depois que ela ficou viúva, ela ficou muito atuante do movimento e ela sentiu essa necessidade de mostrar às viúvas equipistas que tinham aquela dificuldade de participar dos encontros das equipes porque estavam sozinhas. Então, ela realmente sentiu essa necessidade e se baseou nos escritos do padre Cafarrel, que tinha feito esse trabalho com as viúvas equipistas durante a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, Lúcio, que o movimento, a comunidade tem uma ligação com as equipes de Nossa Senhora, como ela falou, tem uma inspiração nas equipes de Nossa Senhora? Sim, é uma inspiração, por sinal, muito interessante, porque ela sentiu a necessidade de criar um movimento que fizesse, viesse de encontro a sua vida que ela estava vivendo naquele momento como viúva. Como viúva. E não mais como casal, porque o marido dela já tinha morrido. Então, nesse sentido, ela foi buscar nos ensinamentos do padre Cafarrel toda uma metodologia que ele já tinha trabalhado lá na França com as viúvas dos soldados da Segunda Guerra Mundial e, inclusive, um livro chamado O Amor é Mais Forte que a Morte, que esse livro ainda é conhecido por todos nós, um livro muito bonito, que ele diz que o amor supera qualquer tipo de morte. Nós vivemos para amar e não amamos para morrer. E quando que começou? Ela fundou quando esse movimento? A fundação oficial é quando? Em 2003, aqui no Brasil. Aqui no Brasil? Mas aqui em São Paulo? São Paulo, no estado de São Paulo. E em Belém? Em Belém veio para cá em 2006 e é bom mencionar o casal que trouxe que conviveu com a dona Nascindo Mocal e com o seu Pedro Mocal, que é a Lili com o senhor Constantino. Ah, tá. Certo. Lili e Constantino, ele é juiz do Tribunal de Justiça. Conviveram com esse casal. Beberam dessa espiritualidade. Beberam dessa espiritualidade todinha e passando isso, estão passando isso até hoje. Para você. Para todos nós, né? Certo. Agora, Eunice, quantos... Eu não sei como é que a gente chama. Quantos integrantes são? Quantas comunidades? Como é que vocês estão organizados hoje na comunidade, na Estrada da Esperança, em Belém? Olha, a organização são por grupos, né? Nós temos atualmente seis grupos. Era uma média, assim, de oito a doze pessoas que compõem cada grupo. Seis grupos aqui em Belém e um grupo em Castanhal. Ah, seis grupos em Belém? Em Belém e um em Castanhal. Em Castanhal. Ah, e como é que faz, por exemplo, para ter um grupo? Como é que a pessoa precisa o quê? A utilização do pároco? Como é que funciona? Não, nós já temos autorização do arcebispo, né? E o nosso coordenador espiritual aqui é o cônigo Roberto. Ah, o Cavalli? É, o chefião aqui, né? Aqui é quem a gente manda um grande abraço. O padre Roberto Cavalli, que é um cônigo maravilhoso, nosso amigo. Aí, como é que é? Mas aí, para colocar um grupo, por exemplo, numa paróquia. Você estava perguntando, Eunice, como é que funciona? O pároco chama, o grupo das pessoas que se sentem sós. Como é que funciona? É isso que eu queria que você explicasse. Olha, normalmente é um convite pessoal. Cada integrante vai convidando as pessoas que conhecem. Inclusive, nós fizemos, este ano, dois encontros para novos participantes, que foi lá na catedral. Inclusive, sábado passado, houve encontro para novos participantes. Onde a gente mostra o que é o movimento e depois elas fazem uma opção, né? Porque o movimento, ele funciona nas casas. As reuniões, elas são uma vez por mês e cada vez em uma casa. Ah, numa casa. Como é que foi essa dinâmica, Eunice, do movimento? Você chega na casa, para que a pessoa em casa possa visualizar. Como é que vocês chegam, vocês rezam o terço? Eu queria ver, assim, o que é que vocês fazem na casa da pessoa? Vamos lá. Cada grupo, ele tem um orientador espiritual, que pode ser um padre, uma freira ou um diácono. E nas reuniões, nós fazemos a leitura do evangelho e temos um estudo do tema, né? Quando o grupo inicia, ele começa estudando um documento chamado Nossas Perdas, que vai mostrar a realidade daquela pessoa, como ela está vivendo aquela viúvez ou como ela está só, né? E depois nós estudamos o credo, né? Isso que nós chamamos na primeira fase. Ah, muito bem. Então, quer dizer, são várias fases. São várias fases. Então, essa primeira fase, ela sempre tem a coordenação de um casal equipista. O casal equipista que está à frente dessas oito ou dez pessoas, né? E mais orientador espiritual. Então, quer dizer, que é preciso ter um grupo naquele bairro, naquela rua, que participa naquela casa daquela pessoa. Mais ou menos assim, isso? É, pode ser bairro, pode não ser, pode ser pessoas de diversos cantos da cidade que se reúne em uma determinada casa para viver aquele momento de espiritualidade no grupo, né? É interessante que ele fala de perdas, né? Normalmente, aquilo que a pessoa talvez esteja vivendo na vida, né? É, talvez seja isso que a igreja não tinha ainda atentado para essa questão da viúva. Porque abre nas pessoas uma ferida muito grande quando a gente perde as pessoas, né? Perde o marido porque morreu. Ou perde a pessoa amada porque foi embora, se separou dela e tal. Então, fica aquela grande ferida no coração, né? E é bem aí que o movimento entra para tentar sarar essas feridas, né? Minimizar essa questão, esse impacto, essa dor. Que ficou da separação do outro, né? E um aspecto que também é muito interessante e a gente gosta muito de falar porque ele faz parte de todo um trabalho metodológico do movimento, é que nessas perdas, essas perdas, também há a perda da fé. Quando a questão, nós não somos acostumados com a morte, né? Nós temos um problema muito grande de lidar com a morte. Quando nós lidamos com a morte, principalmente de uma pessoa que está próximo da gente, a gente acaba tendo problema na fé. A gente sempre culpa Deus, a gente sempre culpa alguma pessoa, alguma coisa porque separou aquela pessoa da gente. E a gente acaba se separando da igreja, acaba perdendo o direcionamento espiritual da gente. Então, o movimento, ele vem para retornar toda essa espiritualidade para que ela volte a acreditar. Que ela pode continuar vivendo e com Deus na vida dela. É verdade. E tem um aspecto comunitário muito interessante do movimento que tem essa questão da perda, do sofrimento, mas que nós também católicos perdemos um pouquinho de acolher a pessoa na dor, né? E também a gente escuta muito isso. Pô, depois que eu perdi meu marido, todo mundo desapareceu de casa, né? Quando eu era aquele encontrista, quando eu era isso, eu vinha aqui, comia bolo, meu marido morreu, minha mulher morreu, todo mundo desapareceu. Nós erramos muito nisso. Abandonamos as pessoas na dor. Isso também tem... a gente tem que fazer meia culpa. Nós, católicos, damos esse pecado. Isso é verdade. A fé tem um aspecto comunitário. A fé tem um aspecto. Então, eu acho interessante, quando eu li a pauta desse programa, isso tem um aspecto comunitário. Não sei nem se vocês estudam essa questão. Mas a fé tem um aspecto comunitário, né, Eunice? Não tem? Vocês nunca ouviram isso? Com certeza. A pessoa me abandonaram. Quando eu era da igreja, casal, todo mundo gostava. Agora que eu fiquei só, fiquei viúva, nem padre aqui em casa. Nunca ouviram essa reclamação, Eunice? Sim, com certeza. Já ouvimos muito, sim. Diga. Então, tem um detalhe que é interessante. Nós nos chamamos comunidades. O nome é comunidades Nossa Senhora da Esperança. Por que no plural? Porque são grupos pequenos que se tornam pequenas comunidades e se abrem para uma grande comunidade chamada Nossa Senhora da Esperança. Nós temos aqui em Belém seis grupos e cada grupo desse é uma pequena comunidade. E nós estamos trabalhando muito isso. A irmã Câmara é uma das nossas conselheiras, conhece a irmã Câmara, né? E ela tem trabalhado muito conosco também, a questão da vivência da comunidade. É nesse sentido que o movimento também busca unir as pessoas para que juntos um possa conviver com o outro nessa mesma dor, nessa mesma dor, nesse mesmo sentimento e procurar sair desse problema juntos, formando uma pequena comunidade em cada grupo desse. Certo. Eu queria mostrar aqui o livro, esse livrinho. A gente vai colocar um livrinho que é nacional. Eu disse, o que é esse livrinho? Fale aqui um pouco para nós dele. Bom, esse livro é o que contém as nossas diretrizes, as nossas orientações de modo nacional para que a gente mantenha a unidade do movimento. Certo. Alinhados, né? Todos falando a mesma língua. O que tem dentro desse livro? Tem como faz a reunião? Eu queria que você explicasse isso. É, tem. Inclusive, o importante é que aí ele mostra quais são os nossos compromissos, né? Porque as pessoas, elas reúnem mensalmente, mas além do tema de estudo, nós temos os compromissos, que são o nosso esforço de oração, a reunião mensal, a vida de grupo e o retiro que nós fazemos uma vez por ano. Ah, tem o retiro? Tem o retiro também, né? E nesse esforço pessoal, é importante que se diga qual é o direcionamento. É que todas possam fazer a leitura e a meditação da palavra todos os dias, a oração individual e fazer uma regra de vida, né? Uma regra de vida para ver aquilo que ela pode melhorar na sua vida diante de todos esses, vamos dizer assim, essa convivência na comunidade. E me diga uma coisa, nas reuniões a pessoa pode falar sobre o sofrimento que ela está passando, a dor que ela está vivendo? Pode, tem isso. Tem o momento da... Da partilha? Da coparticipação. Coparticipação. Que é o momento que ela vai expor todas aquelas dificuldades que ela está passando e as alegrias também que ela está vivendo durante aquele mês. Então, no roteiro da reunião sempre tem um momento específico para que cada uma fale. Hoje são quantos... tem os grupos, não é? São seis grupos. São seis grupos com quantos participantes? Nós temos aproximadamente com 60 participantes. Ah, é um número bom. É, para o início, né? Para o início. O início de apenas 13 anos, né? Você sabe que uma comunidade dessa, ela é guiada, envolvida pelo Espírito Santo, né? Ele sopra onde ele quer, como ele quer, e a gente vai acompanhando a vida do Espírito Santo na comunidade, né? E não são assim, dizer, ah, está à disposição, todo mundo vem e vai gostar. Não é assim, né? As pessoas viúvas, as pessoas sós, elas sentem muita dificuldade de se reaproximar de novo, né? Claro. É porque a dor da perda, a dor do luto, não é fácil, né? Vamos combinar que não é fácil. Só que falando sobre as comunidades Nossa Senhora da Esperança, o telefone que você pode entrar em contato, são esses aqui, vou dar o telefone, 988754511, 988754511 e o 999866553, está aqui embaixo, telefones que você pode entrar em contato, tirar dúvida, marcar, enfim, né? O Facebook também tem as informações, dias, os horários, facebook.com.br, comunidade Nossa Senhora da Esperança, né? A abrefiação aqui, Pará, também que você entra lá no Face e o site, né? CNSE.org.br e vai explicar, hoje tudo na internet, você vai encontrar todas essas explicações, as informações, tudo isso é muito importante, vai para o nosso apoio cultural, voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre a comunidade Nossa Senhora da Esperança, que dá um apoio religioso e espiritual às viúvas, viúvos e pessoas, só essas pessoas que não estão com relacionamento com ninguém, não é que estejam morando sozinhas, elas podem estar morando com o filho, até com alguém, mas elas não estão casadas com ninguém, não têm relacionamento com ninguém. E é uma comunidade muito interessante, principalmente para as pessoas que tiveram perdas até, falávamos no bloco anterior, como é importante esse apoio da igreja, né? Na comunidade católica, às vezes você se sente só, brincava no bloco anterior, brincava, mas falava meio sério também, porque já escutei de muita gente. Depois que morreu meu marido, morreu minha mulher, morreu meu filho, morreu não sei o quê, fiquei sozinha, as pessoas me abandonaram da igreja. É verdade, nós não temos esse cuidado com as pessoas que viúvam, que ficam sozinhas. E esse grupo aqui, que acompanha essas pessoas, dá todo esse apoio espiritual, chama-se Comunidades Nossa Senhora da Esperança. Se você não conhece, continue assistindo ao programa, eles atuam nas paróquias, daqui a pouco a gente vai dar novamente os telefones, o site, para que você possa conhecer, acessar. Se você estiver interessado, você que é paroco, está interessado, acha importante que na sua paróquia tenha, pegue o telefone, converse com eles, é tudo autorizado pelo nosso arcebispo, é tudo legalizado, você vai gostar. É bom ter na paróquia grupos assim, às vezes você está numa confissão, numa direção espiritual, poxa, estou tão sozinho, meu marido morreu, minha mulher morreu, estava só com meu filho, estou sozinha. A pessoa diz assim, na direção espiritual, vou encaminhar você para a Comunidade Nossa Senhora da Esperança. Já pensou? Você tem aquele apoio. Pode ser assim, não pode? Pode ser assim, não pode? Pode ser assim, não chega gente assim para vocês, encaminhadas? Chega, chega assim. Aí vocês encaminham para o grupo, é assim que funciona? Exatamente, nós vamos conversar com aquela pessoa e adequar aquela pessoa num determinado grupo para ela começar a trabalhar a própria vida dela, já vivendo um processo de comunidade com as mesmas pessoas que têm os mesmos problemas dela. Como é isso que chegou para você, a Comunidade? Por que você foi participar desse grupo? Na tua vida pessoal, como é que foi isso? Por que quem te levou para isso? Quem te apresentou a Comunidade Nossa Senhora da Esperança? Bom, como nós pertencemos às equipes de Nossa Senhora e esse movimento, ele veio, surgiu pela Dona Nancy, que foi a que trouxe a comunidade também, as equipes para o Brasil, né? Então, nós estamos neste movimento no sentido de missão, né? É nossa missão, é nosso trabalho que nós fazemos com muito amor e dedicação. Mas vocês se identificaram com o trabalho, né? Ah, sim, sim. Porque é um trabalho que chama a atenção, né? Nós começamos como auxiliar do casal Lili e Constantino, auxiliando esse casal no trabalho, nos primeiros grupos que foram formando da comunidade, né? E depois eles saíram, tiveram que sair por motivo de trabalho, aí nós estamos aqui dando continuidade. É importante dizer também, se me permite, por que Nossa Senhora da Esperança, né? Certo. Nossa Senhora da Esperança, ela veio para o Brasil, a imagem Nossa Senhora da Esperança é muito pouco conhecida aqui no Brasil. Ela veio de Portugal, na mesma esquadra de Pedro Álvares Cabral. Essa imagem aqui? Essa imagem. Vou mostrar aqui a imagem do livrinho, pode falar. Pode, né? Então, ela veio junto com o Cabral e foi colocada no altar durante a primeira missa no Brasil, né? Como uma imagem que trazendo uma nova vida para o Brasil, uma nova esperança de um povo muito esperançoso de uma vida melhor para um país como é o Brasil, né? É bonita essa imagem. É uma imagem bonita e é uma imagem que também, ela vem, tem até uma história aí que ela, a esperança na igreja, né? Ela vem desde os primeiros, dos seis anos antes de Cristo, né? Que vem falando da esperança da vinda do Salvador, né? A esperança não decepciona. Não decepciona, não é bom nunca, né? Vamos falar dos compromissos propostos pelos participantes dos grupos, são solicitados. Esforço diário na sua vida de oração. Explica para nós, Eunice, como é esse esforço diário. Bom, a gente sabe, né, que a nossa vida, ela tem que ser pautada na palavra de Deus. Então, é o esforço que a gente pede para as integrantes que todas possam, diariamente, né, pegar o evangelho, fazer a sua leitura, a sua meditação, ver aquilo que pode trazer, o que é que ela pode viver naquele dia. Em cima daquele evangelho, ela vai fazer a sua oração pessoal e faz uma regra de vida, né? Essa regra de vida é, vamos dizer assim, um propósito que ela vai ter na sua vida para fazer alguma coisa que esteja, vamos dizer, dificultando a caminhada espiritual dela. Então, ela vai fazer aquele propósito de vencer aquelas dificuldades. Muito bem. Participar da reunião mensal do grupo. Explica para nós, Lúcio, como é. É, todo mês nós temos uma reunião mensal. Tem uma pauta, ela é acompanhada por um diácono, um padre, quem estiver na orientação espiritual daquele grupo, né? E ele segue aquela pauta da seguinte maneira. Primeiro, a oração inicial, né? Depois vem o estudo. Esse estudo, ele já está pré-fixado? Já está pré-fixado. Dentro desse estudo tem o evangelho. Claro. Que o estudo sempre é baseado numa leitura do evangelho, né? E depois tem toda a co-participação também, né? Que as pessoas podem falar da sua vida, dos seus problemas, né? E relacionar isso ao estudo também, né? E no final, o que é importante também, que a gente diz que a gente come muito, né? Tem uma merendazinha, né? Um encontro comunitário, onde... Uma partilha. Vamos dizer assim. Uma partilhazinha. Uma partilhazinha. Que não faz mal a ninguém também. Exatamente. Um café, um bolo, né? Alguma coisa que isso vai dar sentido também, que nós falamos agora, a questão comunitária. Uma partilhazinha, não faz mal a ninguém. Um cafezinho, um docinho, um bolinho. Apesar da gente não poder, depois de uma certa idade. Mas, enfim. Exercitar a vida em comunidade, Eunice. O que é isso? Aqui está passeio, serviço, comunidade. Quer dizer, a pessoa pode se... É para se engajar? É. Além da reunião mensal, aí os grupos também marcam. Um dia pode... Ah, vamos tomar um chá, vamos sair, vamos assistir um cinema, vamos participar. E também tem momentos onde todos se reúnem. Não só aquele grupo, mas todos os que compõem o movimento, a gente também reúne, que é a vida de grupo, que nós chamamos, né? Aí a gente pode fazer uma formação, pode ter um passeio. Inclusive, nós já fizemos uma peregrinação para Nossa Senhora Aparecida. Ai, que bom. Já fizemos. Já aconteceu a primeira peregrinação. Lá em Aparecida, né? Uma ideia também de você ter um vínculo com outras pessoas. Sair um pouco. Porque, às vezes, a pessoa também se sente só, eu fico, como se diz, o pessoal fica trancado em casa, né? Não quer olhar com ninguém, não quer sair com ninguém. Aquele grupo te ajuda, porque você está com os mesmos problemas, as mesmas necessidades. E aquela saída em grupo dá uma vontade de você fazer outras coisas. Exatamente. Para fortalecer essa amizade, né? Então, você não vai reunir simplesmente só uma vez por mês. Não. Fora essa reunião também, você telefona, tem encontros. Então, para toda essa convivência, né? Juntos, formar realmente uma comunidade. É. Por exemplo, no primeiro semestre, tem a missa de Nossa Senhora da Esperança em abril, né? Dia 26 de abril a gente festeja e já há bastante tempo a gente faz isso na missa das 18 horas aí em Nazaré. Na missa das 18 horas, sempre quem celebra é o padre Roberto, o cônigo Roberto, ele celebra essa missa. Além disso, nós fazemos também a festa junina, né? A gente se reúne, dança, come, brinca, né? Também assim, né? E no segundo semestre também, nós temos a despedida de semestre, nós temos a festa, a festa das vocações que nós fizemos agora em agosto, né? Reunimos todos os dias. A festa das comemorativas, vocês participam de tudo? Sim, a gente participa de tudo. Natal, sírio, tudo? Isso, tudo, tudo, tudo. Fazemos isso. E aquele que ela falou, né? O retiro anual, vocês fazem sempre o retiro anual. Onde foi o retiro anual desse ano? Já houve? Não, vai acontecer agora, em novembro, dia 21, e a gente está negociando, deve ser lá na Sé. Ah, na Sé. É, na Sé, no São... São Gaspar. São Gaspar, São Gaspar. E o pregador vai ser o Padre, o Bonsenhor. O Cônigo Roberto. O Cônigo Roberto. O Cônigo Cavale, é? Ah, vamos adorar, porque ele é maravilhoso. Outra coisa, assim, eu fico imaginando, bom, aqui Belém tem toda uma estrutura, seria interessante haver uma expansão desse tipo de movimento para o interior, para as cidades. Toda paróquia, toda... Bem, há muitas paróquias no interior, enfim, que precisariam de um movimento como esse, você não concorda? Como é que faz para haver essa expansão? Bem, você colocou aí o nosso telefone, o nosso... Eu vou mudar de novo. Isso, todinho, né? Então, nós estamos abertos a isso, nós poderíamos ir em qualquer lugar do estado do Pará para fazer isso. É só nos chamar e quiser conversar, nós vamos lá, conversamos inicialmente, preparamos todos os caminhos para a gente implantar os grupos naquele local. Aí faz o que? Faz uma capacitação? Tem que ter alguma capacitação aí, Eunice? Sim, sim, nós damos, né? Como é que funciona? É, nós temos uma capacitação, porque inclusive nós somos coordenadores, mas nós temos uma equipe de apoio, né? Certo, claro. Então, a gente vai, a gente pode ir, mostrar o movimento, né? Divulgar e ver os interessados e capacitar alguém para que fique lá naquela cidade, tomando conta do grupo. Mas, por exemplo, a pessoa que está nos assistindo, diz, ah, eu queria que tivesse esse movimento aqui. Qual é o passo que ela tem que fazer? Ela vai primeiro com o Pará? Por isso que eu queria que explicasse. Como é que foi? Ela vai com o Pará? Ou não precisa ir com o Pará? Não, não precisa, a princípio, não. Certo. Basta ligar para a gente que depois nós juntos vamos ao... Ah, tá. Basta apenas ligar. Então, vamos novamente dar o telefone. O telefone deles aqui é 98875-4111. 45. 4511, perdão. 98875, mas na televisão vai aparecer certinho para você. 98875, tá aí, 4511, tá certo agora, ó, ponto. E o 9986-6553, anote o telefone aí, tá? Esse telefone aqui para que você possa, né, aqui, anote, para você ligar, telefonar, perguntar. É zap esse telefone também, né? Também. Também é WhatsApp, viu? WhatsApp, hoje sem WhatsApp você não vive. E tem o Facebook, tem as informações, no Facebook possivelmente tem as fotos, né? Tem, perfeito. Outras informações, reuniões no grupo, Facebook, você está lá embaixo, né? facebook.com.br, CNSE, Pará, e o site www.cnse.org.br, que é a Comunidade Nossa Senhora da Esperança. São essas, são esses os contatos, são esses os contatos que você pode, enfim, utilizar, conhecer, expandir. Isso, é a nossa missão. Você tem que expandir esse movimento. Não pode ficar só em Belém, essas coisas não podem ficar em Belém. Quero fazer um segundo programa, terceiro programa aqui. Olha, nós estamos em todo o Pará, Maranhão, toda a região norte. Eu queria agradecer a presença de vocês no programa de hoje, no próximo bloco, senão acabou o programa. No próximo bloco a gente vai ter mais duas convidadas, pessoas que fazem parte, né? Que já estão usufruindo, são integrantes do movimento, para contar para nós a experiência de como é que está sendo, integrar a Comunidade Nossa Senhora da Esperança. Mas eu vou agradecer a eles que ficaram em dois blocos com a gente explicando, tendo a boa vontade de explicar para nós. Eunice, por favor, agradeço a você, obrigado pela sua disponibilidade. Por favor, 15 segundos para as suas considerações finais. Nós agradecemos a oportunidade de estar aqui para divulgar este movimento que é tão querido por nós e que nós desejamos realmente que ele se expanda e que chegue a todos. Tá certo, Lúcio, por favor. Que Deus seja louvado por este grande momento para nós. É um momento ímpar, porque nós estamos tendo a oportunidade de estar com você aqui. E você é um ímpar dessa TV aqui e que muita gente assiste, ouve você, com certeza. A partir de agora o nosso movimento vai ser muito mais conhecido e amado por todos. Mais uma vez, muito obrigado. Não saia daí, no próximo bloco a gente vai continuar falando das Comunidades Nossa Senhora da Esperança. TV Nazaré, Amazônia, falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, falando sobre a comunidade Nossa Senhora da Esperança, que dá um apoio espiritual, religioso, às viúvas, viúvo, viúvos e pessoas sós, né? Não que moram sozinhas, mas pessoas que estão sós, que perderam seus companheiros, suas companheiras, agora estão se sentindo sozinhas e têm dado um apoio a esse grupo, essa comunidade, dá um apoio a essas pessoas. Muito interessante, né? E se você se encontra nessa condição, pode participar dessa comunidade. E agora, nesse último bloco, estou recebendo a Ivonete Foro, que está aqui conosco. Boa noite, Ivonete. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. E também a Alba Álvares, que também é integrante da comunidade que veio nessa noite. Obrigada pelo convite. Tá certo. Alba, você é coordenadora, é? Isso. Você está desde quanto tempo no movimento? Eu estou há 13 anos. Há 13 anos? Isso. Praticamente quando começou, né? Começou. Foi o começo de tudo, né? Nós fizemos a nossa primeira reunião legal que nós estamos aqui, que foi aqui na Cúria, né? Que nós nos encontramos. Éramos 10 pessoas que iniciamos no grupo. E desde aí, nós começamos a fazer as nossas reuniões. Passamos por primeiras etapas de conhecimento da comunidade, de nossa preparação para iniciarmos na comunidade. Eu sou considerada a primeira a dar sim a Nossa Senhora, porque eu fiquei atrás do casal, pedindo, solicitando, quando começava, como é que seria. Eu tinha uma gana, uma vontade, um desejo de me encontrar, mais ainda na minha espiritualidade. Certo. Entendeu? Entendi. Então, quer dizer que, isso que eu ia perguntar para você, né? Qual foi o significado desse movimento para você? Na sua vida? O que ele representa para você? Você ficar 13 anos no movimento, e alguma coisa ele significa para você? Ele matou a minha sede de buscar conhecimento espiritual. Matou a minha sede de estar em comunidade, de viver o sentido do amor, né? Porque a gente vive isolado, a gente pensa que a gente está feliz. E quando a gente está em comunidade, a gente vê muito mais esse amor, essa fraternidade, e até o aconchego, nos momentos que a gente sente que a gente não está só, que a gente encontra alguém para nos apoiar. Mas aquilo que a gente falou nos blocos anteriores, com o casal, lá com o Lúcio e com a Eunice, aconteceu com você, por exemplo, você se sentia sozinha, isso te ajudou a superar algum problema pessoal? Foi assim com você ou não? Eu me sentia sozinha no aspecto do conhecimento, porque o meu ex-esposo, ele não gostava de participar de grupos de casais. E eu tinha uma vontade muito grande de estar nas equipes de Nossa Senhora. Mas a condição para estar lá é que eu estivesse com o meu marido lá, não sozinha. E aí, quando eu me separei, e que o casal, que era a Lili e o Constantino, estiveram numa reunião no Colégio Dom Bosco, que era... as minhas filhas estavam fazendo, junto com a filha dele, a primeira Eucaristia, e aí eu conheci essa proposta, que eles logo no final da reunião pediram licença para falar sobre a comunidade. E quando eles falaram, aquilo me chamou muito a atenção, era isso que eu estava precisando. E eu já estava há um ano, já separada, no meu esposo. E aí eu fiquei pensando, eu vou atrás, e corri atrás deles no final da reunião, e pedi informações. Eles pegaram meus contatos, só que eles demoravam a me chamar, e eu fiquei agoniada, eu quero, eu quero, eu gosto, eu gosto de participar disso. Eu faço parte de uma outra comunidade, que isso não impede você estar dentro da igreja, não impede você estar em outra comunidade. Você agrega conhecimentos dessa comunidade que eu já participava com essa que eu estou hoje. E que tem me engrandecido imensamente. É um aprendizado muito grande. Tá certo. E Ivonete, você que está... é participante, né? Está se formando para ser uma coordenadora, né? Isso. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas como é que foi a tua história que você entrar na comunidade Nossa Senhora da Esperança? Por que que você entrou e ficou? Eu sempre falo assim, eu fui casada durante 20 anos, participava do movimento da igreja chamado ECC. Certo. E quando eu fiquei viúva, que eu estou viúva há 19 anos, eu me sentia deslocada no meio dos casais, todos abraçados, de mãos dadas, e eu sentia sozinha. Não é só você. Tem muita gente que sente assim. É. E eu... Estava me sentindo angustiada, triste, e não estava me sentindo bem. E aí eu fui dar um testemunho numa palestra, sobre viúves, e uma pessoa que estava lá falou assim, meu Deus, essa moça se encaixa na comunidade do Senhor da Esperança. Me convidou, e eu... como eu já sou enganjada lá também, na minha paróquia, em Coraci, na Pastoral dos Noivos, eu fiquei não querendo aceitar, mas depois aceitei e vim. Eu vim em 2010. E aqui eu me senti acolhida. Eu costumo chamar de meninas, para as meninas do meu grupo, que são os 10. É, as meninas. E as meninas me acolheram, e sempre que eu estou triste, no momento da co-participação, a gente desabafa, assim como elas também, e a gente tenta nos ajudar. É um momento nosso ali, que a gente desabafa, nós temos a nossa diretora espiritual, que nos aconselha, além do evangelho, que a gente faz, nós temos nosso momento social também, que a gente sai, se reúne, para conhecer alguma coisa, para fazer um chá, um almoço, que a gente se reúne, né? E de vez em quando também, a gente tem um serviço social, nós estamos convocados a doar alguma coisa, para um abrigo, alguma coisa, isso tudo nos faz bem, esse trabalho. E eu me sinto, assim, amparada, é uma segunda família. Porque você ajudou vocês, no momento mesmo. E ajudou, e ajuda. E ajuda. Eu sempre falo, que Deus me chama, assim, nos momentos, quando eu estava, eu ainda não era doce, se eu perdi um filho no naufrágio, porque eu sofri o naufrágio. E eu, Deus salvou dois para mim, levou um, né? Então, eu me sentia desesperada, com psicólogos. E aí, eu fui chamada para o ECC. E eu fui para o ECC, como se fosse, a minha, estava de salvação. Lá, eu me encontrei, com o meu marido, nós superamos, aquele momento, daquela perda. E quando eu me senti viúva, eu já estava preparada para a perda do meu marido, porque a gente acaba se preparando para essas perdas. Mas aí, eu me sentia já só no meio do movimento. Eu já não me encaixava ali, em casais, porque eu já estava sozinha. Entendo. O ECC foi criado para casais, mas quando ele foi criado, não foi pensado que no meio do caminho alguém ia ficar para trás. Não ia para trás, você ia em viúva, né? Ia em viúva. E aí, você fica assim, como um peixe faradá, como diz os adolescentes, né? Isso, peixe faradá. E aí, quando eu recebi o convite, que eu vim para a reunião, eu vi que são pessoas assim, não todas viúva. No meu grupo tem viúva, tem quem nunca casou, tem separada. Tem pessoas separadas, o mundo mudou. São pessoas assim, tipo assim, que tomam conta do seu lar, sozinha, que ordenam tudo, né? E aí, eu me encaixei ali, porque ali eu vi pessoas tudo na mesma condição que eu. Eu me sentia acolhida e já tento mostrar para outras pessoas, amiga minha, que estão na mesma condição que eu, irmã, que o que é também o movimento, como é que a gente se sentia acolhida, né? E vocês, Alba, escutam essa mesma coisa das outras pessoas, essas experiências? Com certeza. E o que o movimento traz? Olha, o que é que vocês mais escutam das pessoas? Olha, o que a gente mais escuta é essa questão de se sentir só, né? Só no sentido de não ter uma fé tão alicerçada. E quando se entra na comunidade, acaba se encontrando. A gente vê que a maioria das nossas colegas são de idades avançadas, né? se você olhar para mim, para a infonete, nós somos ainda as mais jovens. Vocês são moças ainda, que isso? São novas. Com certeza. Mas a maioria delas são senhoras idosas, entendeu? Mas que a gente acolhe, que a gente aceita, que a gente contribui, e elas contribuem também. É uma troca, é uma experiência de vida, é uma vivência, experiência maravilhosa. que a gente pode perceber que a dona Anansi Mucal estava inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, para nos ver e ver que nós precisávamos de alguma coisa e que nós encontramos o caminho. Agora me surgiu uma dúvida, assim, por exemplo, vocês têm alguma ligação com a pastoral do idoso, assim, no sentido de encaminhar para vocês? Porque a pastoral do idoso trabalha com pessoas idosas. e a gente sabe que a projeção para o futuro é o aumento das pessoas idosas, inclusive na discussão da reforma, da previdência. A grande questão é essa. Há um aumento da perspectiva de vida e que as pessoas idosas vão aumentar, as pessoas vão aumentar as pessoas idosas e o aumento do número de pessoas idosas traz, possivelmente, viúveis, a solidão e a pastoral da pessoa idosa, que eu já fiz várias entrevistas com eles, traz esse trabalho. Esse sentimento. Não há, como a gente fala de pastoral de conjunto, não há um contato com eles, talvez, poderia acontecer. Poderia acontecer e é necessário, assim como com as paróquias que a gente também já está indo nas paróquias, fazer essa sensibilização, entendeu? De chamado. Acho que deveria ter. Que é necessário. Eu trabalho, né? E no meu trabalho eu tento trazer essas pessoas também, eu convoco, eu peço, eu solicito, mas você sabe que isso daí é uma adesão, né? Às vezes ainda não está no tempo daquela pessoa. Cada um de nós vai ter esse seu momento, mas a gente está continuando esse trabalho da expansão. A expansão é o nosso primordial momento de hoje, porque nós queremos dar essa oportunidade a todas as nossas amigas, colegas, que estão aí fora passando por situações que nós já passamos e que a gente quer mostrar que nós não estamos sós, né? Com certeza. Vamos novamente repassar os números de contato, né? Para que você que está nos assistindo no programa de hoje não perca, olha assim. Aqui. 988754511 999866553 Esses telefones também são WhatsApp. Você pode adicionar e entrar em contato, conversar para quem mora no interior, alguma cidade da região metropolitana. Eu quero falar com o Lúcio, com a Eunice, queria que eles nos orientassem sobre como instalar, não sei, criar uma comunidade, um grupo aqui. E o site é www.comunidade.nossasenhoradasperança.com.br Abreviação CNSE.org.br E o Facebook também com a mesma abreviação. Você pode entrar ali fazer a sua pergunta, também deixar a sua mensagem, seguir, seguir, fazer essa importância, porque esse crescimento é o que vocês estão querendo, né? Isso, com certeza. Que vocês podem crescer e as reuniões estão sempre nas casas das pessoas. pessoas, é isso? É isso, Ivoneta? Uma vez por mês. No meu grupo, no caso, é toda primeira terça-feira do mês. E eu só queria colocar uma coisa, que não importa a idade para entrar no movimento. Só que as mais novas sempre acabam saindo caso. Isso. Arranjar alguém, caso, o movimento não impede de sair para casar. Só que para permanecer no movimento, é quando está sozinha. Mas se arranjar alguém e quiser casar, o movimento não impede. São as mais novas, acontece sempre isso. Elas vêm e depois arranjam alguém, né? O importante é a experiência da fé. Da fé. Da fé da comunidade naquele mundo. Passe pela experiência que você vai gostar muito. Com certeza. Tá certo? Aproveite essa experiência e o paroco também está nos assistindo. Quem talvez está lá, faça esse movimento também, será muito importante. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui, da Ivonete, da Alba, no programa de hoje. Sucesso no trabalho de vocês. Parabéns pelo movimento de vocês, que é muito importante para a igreja. Ivonete, 30 segundos para as suas considerações finais. Por favor. Eu só queria colocar assim que as pessoas que se sentem, como a gente nos colocou aqui, que procurem o movimento. Porque é muito bom. Eu estou tentando colocar lá em Coraci o primeiro movimento. Eu não consegui fechar. Não é possível em Coraci? É. Não é possível em Coraci. Porque para você levar o movimento para lá, você tem que também ter um diretor espiritual lá para acompanhar esse movimento. Então eu estou na dificuldade desse diretor espiritual. Mas eu espero muito, eu tenho muita fé que eu vou conseguir montar esse grupo e trazer para o Lúcio. Depois do programa eu lhe digo o diretor. Alba, por favor. Bem, para mim é um prazer estar aqui falando sobre a comunidade e pedir que a gente pense nesse momento da gente poder estar melhor, encontrar Jesus, encontrar a nossa fé. Porque nós não estamos sós. a comunidade, ela agrega, ela ajuda, ela facilita muito a nossa vida. Tá certo. Mais uma vez, muito sucesso. Muito obrigado pela participação de vocês e principalmente a você que nos acompanha, que nos acompanhou no programa de hoje. Sucesso. Até a próxima, até o próximo Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.